Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Provérbios 4 e 24, palavra de sabedoria, não permita mentiras na sua boca. Palavra de Deus aqui, nos fazendo um alerta sobre o que nós falamos mais uma vez. Perceba que a Bíblia traz muitas lições, ela traz muitos direcionamentos em relação ao controle daquilo que nós falamos. E se a Bíblia é insistente nisso, isso me mostra que realmente a minha língua pode ser um mal muito grande na minha vida. Hoje o provérbio está me mostrando algo que eu posso não estar percebendo, mas que pode ser um hábito na minha vida. O hábito de falar palavras falsas, mentirosas. E você não precisa elaborar uma mentira para isso. Não precisa ser algo planejado, elaborado, consistente, não. Você só precisa estar num momento de emoção ou de tristeza para que a tua boca, ela profira palavras falsas. Na Bíblia, a nossa língua, ela é chamada de um mundo de iniquidade. Meu irmão, você tem um mundo de iniquidade dentro da sua boca. Você está compreendendo a gravidade desse negócio? Você está compreendendo que às vezes você fica batendo numa tecla Isso aqui eu não faço, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui não pode, isso aqui é desse jeito, nananana. Mas você não está olhando, você está se perturbando com tanta coisa que nem faz tanta diferença. Mas você não consegue dominar o seu mundo de iniquidade que está lá dentro da sua boca. A Bíblia diz que ela contamina o corpo inteiro. Com ela a gente bendiza a Deus e com ela a gente amaldiçoa os homens, né? Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço. Senhor, tu és maravilhoso, tu és grande. Termina o culto, você diz aquele pastor, um desgraçado. Como é que ele fala um negócio desse? Aquele irmão da igreja é assim, assim, assado. Veja. Isso não já aconteceu com você? Se você for honesto, você vai dizer sim. Comigo já. Comigo já. E eu estou falando um negócio bem bonitinho, quando eu entro no carro eu falo um negócio bem feinho. É um mundo de iniquidade, meu irmão. Um mundo de iniquidade. E se a gente não estiver observando a palavra de Deus para nos corrigir, a gente vai se atrapalhar. Essa palavra, ela precisa... Está marcando os meus dias. O tempo todo. É por isso que eu preciso me alimentar dela, para que ela me lembre o quanto eu sou frágil. O quanto eu preciso de transformação. Porque não adianta eu ter roupa de crente, eu me vestir com jeito de crente, ter cabelo de crente, ter estereótipo de crente. Mas eu deixar esse mundo de iniquidade, que está dentro da minha boca, contaminar todo o meu corpo e não ter o controle da minha língua. Ter hábito de crente, estar na igreja igual a crente. E a minha língua ser desconvertida. A gente encontra muitas instruções na palavra em relação ao uso da língua. A Bíblia está dizendo, desvia de você a falsidade da boca. Ou seja, não permita, minha filha, Deus está dizendo, que a tua boca, ela fale em verdades. Que os teus lábios pronunciem difamação ou engano. Se você está resistindo a essa palavra, dizendo, eu não faço isso, você está enganando a si mesmo. Perceba você quando você está contando uma história. Tente contar aquela história da maneira mais... Mais apegada aos fatos possíveis que você puder. Por que se você deixar o seu coração lhe levar... É desmantê-lo. Você é um artista. Você não brinca em serviço. Se aquela pessoa... Que cometeu o ato... E você for contar aquele fato de uma pessoa que é sua inimiga... Você é um artista. Você vai falar muita coisa que não aconteceu. Eu também. Se eu não estiver buscando frutificar... Nessa palavra... E corrigir... Esse mundo de iniquidade que há dentro de mim... Eu vou pintar e bordar com a história. Meu irmão... Eu já vi duas pessoas conversando. E eu acompanhei a história todinha. Eu estou rindo, mas é sério. Não tem aquela história... Eu estou rindo, mas é sério. É para você ver como nós somos... Perversos. Eu acompanhei a história. Os dois conversando. Dois que estavam brigados. Tá, 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 tá. Eu... Acompanhei as palavras. A hora um falou isso. Eu não me lembro mais como foi. Eu só lembro que quando um saiu da conversa... Foi contar ao outro. E eu acompanhei também. Eu fui atrás. Quando eu cheguei lá... Meu irmão... Parece que... Quase que eu pergunto assim... Eu estava nessa hora. Porque isso aí que você contou... Não aconteceu na hora que eu estava. Talvez na hora que eu saí você... Mas não. Eu estava. Mas a história que foi contada... Foi uma história completamente diferente. Eu preciso do Senhor. Me ajudando. A não cometer esse mesmo erro. Aí a palavra de Deus está me dizendo... Afasta de ti a falsidade da boca. Não deixe as tuas emoções te levarem. Senão você vai contaminar o teu corpo por inteiro. Não permita que a tua boca fale em verdade. Tudo que distorce a verdade também. Tudo que engana é mentira. Veja aqui que coisa interessante... Como a Bíblia fala da língua. Tiago 3... Do 8 ao 10. A língua, porém... Nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido. Carregado de veneno mortífero. Veja... O homem consegue domar até leão. Mas a língua... A Bíblia está dizendo que nenhum homem é capaz de domar. Perceba que o negócio é complicado. E para as coisas complicadas só existe um que descomplica, que é Jesus. Se nós não estivermos pautados na palavra de Deus... A gente vai se atrapalhar. Com ela bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma só boca procede benção e procede maldição. Meus irmãos... Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Veja... Tiago 3, 8 e 10, para quem quiser acompanhar essa mensagem, essa passagem aqui sobre a língua. Deixa eu ilustrar aqui uma história sobre o poder do que nós falamos ou o que nós deixamos de falar. Escuta essa ilustração, eu achei ela muito interessante. Um homem riquíssimo, ele tinha convidado muitas pessoas para uma festa. Um homem tinha muito dinheiro, quis juntar todo mundo e diz, vamos embora festejar. E ele encarregou agora o cozinheiro, o chefe da cozinha, para comprar os melhores alimentos. O cozinheiro foi até o mercado, comprar os alimentos para aquela festa que o homem rico ia dar. E ele comprou línguas, somente línguas e nada mais. E ele apresentou a língua como o primeiro prato, depois veio o segundo prato com língua. Quem sabe ele fez uma língua assada, língua guisada, língua no espetinho, língua picadinha, língua inteirinha. Bom, os convidados gostaram e até elogiaram a refeição, a ideia do cozinheiro que, quer ou não, foi uma ideia original. Mas, aos poucos, eles começaram a ficar enjoados, enjoados de tanto comer língua. E aí, o anfitrião, o dono da festa, ele se irritou e ele mandou chamar ali o cozinheiro. Ô, cozinheiro, eu não mandei que você comprasse o melhor que tinha no comércio. Eu queria servir bem os meus convidados. Eu preparei essa festa com tanto carinho, com tanto planejamento. E você traz uma coisa só, língua, 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 língua. Aí, o cozinheiro-chefe responde, ô, meu chefe, existe algo melhor do que a língua? Ela é o vínculo na vida social, ela é a chave para todas as ciências. Ela proclama a verdade, é graças ao poder da língua, edificam-se as cidades, as pessoas se tornam letradas, as pessoas se tornam cultas. E o dono da casa concordou, é verdade, a língua é coisa boa. Mas eu vou preparar outro banquete, tá bom? Amanhã, teremos outro banquete e eu vou chamar os mesmos convidados. E eu quero que você cumpre o que de pior houvesse na feira. Já que eu mandei você comprar o melhor, você comprou língua, agora eu quero que você compre o que há de pior. E novamente o cozinheiro comprou línguas, somente línguas. E preparou as línguas ali das mais variadas maneiras para o banquete. Como era de se esperar, os convidados ficaram irritados. Ficaram logo enojados com o cardápio língua de novo. E aí o dono da festa ficou invocado. Se sentiu ridicularizado, envergonhado, gritou com o chefe de cozinha e disse Rapaz, eu não mandei que você preparasse o que há de pior. O que você está pensando? Por que você serviu língua outra vez? E ele respondeu Patrão, a língua também é o que há de pior no mundo. Ela é a mãe de todas as contendas e discórdias. Ela é a fonte de todos os processos judiciais, das diferenças de opinião. Ela é um instrumento que incita a guerra e a destruição. Ela é o órgão que propaga enganos e difamações. Pessoas são levadas ao mal, cidades são destruídas e vidas são aniquiladas pelo poder da língua. Nessa ilustração aqui, eu quero meditar com você sobre o poder que há na sua língua. Para que em Deus, Ele que descomplica o que é complicado, você possa aprender a domá-la. Uma língua que não está sob o domínio do Espírito Santo, ela é um veneno mortal. Que possamos afastar de nós esse mal. Que possamos, em Deus, buscar socorro, porque por nós mesmos, nós estamos perdidos. Certa vez, um senhor idoso, ele foi conversar com um jovem da sua comunidade, que havia roubado, praticado um assalto. E agora ele estava na prisão. E aquele senhor idoso olhou para aquele jovem que havia assaltado e disse, epa, me parece que eu te conheço de algum lugar. Você não me é estranho. Aí o jovem disse, com certeza. Já faz mais de dez anos. Mas, parece que foi ontem. Eu me lembro muito bem do nosso encontro. O senhor é culpado de eu me encontrar nessa prisão. Aí o senhor idoso disse, mas como? Como assim? Rapaz, eu venho aqui visitar você, falar com você, e você diz que eu sou culpado de você estar na prisão? E o jovem diz, sim. E o idoso diz, não, não. Em toda a minha vida eu nunca lhe fiz mal algum. Você deve estar me confundindo com alguém. E aquele jovem respondeu, não. Não estou lhe confundindo. Você me fez um mal muito grande. Não foi propositalmente. Certa vez, eu fui com meu pai para uma igreja, ouvi uma palavra. E aquela palavra me tocou. Meu coração estava profundamente tocado por aquela pregação. Há muitos anos atrás, eu voltei da igreja querendo buscar um relacionamento maior com Deus. Mas, quando eu me encontrei com você no caminho, com meu pai, você começou a ridicularizar o pregador. Dizendo que ele era inculto, que ele não sabia falar, que ele não pregava direito, que aquela mensagem não devia se dar crédito nenhuma a ela. E essas palavras, naquele momento, fizeram com que eu despertasse um desprezo por aquela pregação que eu tinha acabado de ouvir. E naquele momento, eu desisti de tudo. Comecei a andar em más companhias, e hoje eu estou aqui na prisão. A Bíblia nos diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Certa vez, o Senhor Jesus disse que os homens, eles prestaram contas de qualquer palavra frívola que tiverem falado. Lembre-se que tudo que a gente fala fica registrado no céu. Que tenhamos cuidado, zelo, desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda esta palavra no teu coração e setuma a bênção para a glória do nome de Jesus.